Fala aí galera, estou trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização para o patch 2017 aí, certo? É um patch chamado aí, Balcan Patch Box, é a versão 3.0, certo? Bom pessoal, esse patch aí, ele está com as transferências atualizadas até o dia 31 de janeiro, certo? Ou seja, até ontem foi atualizada as transferências. Esse patch aí pessoal, ele tinha alguns detalhes lá, porém a língua dele não ficou uma... Não ficou uma interpretação tão legal que eu pudesse estar aqui passando para vocês aí, certo? Mas vou estar entrando aqui no patch aí, e vou estar mostrando aí as transferências, os clubes aí, certo? Para vocês verificar aí o que foi atualizado. Então, vamos lá, a instalação. Ele vai vir aí pessoal, zipado em 6 partes, não tem via torrente, certo? Mas 6 partes é pouca coisa, né? Você vai extrair aqui, o primeiro arquivo vai servir para todas as outras partes. Bom pessoal, foi extraído aí, certo? Vamos estar aqui entrando na pasta. Esse patch aqui, ele tem um setup de instalação, mas primeiro aqui, ó, vou recomendar a você aqui a vir em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta Save. Você vai entrar aqui, você vai apagar todos os arquivos que você tem aí, antes de instalar o patch, e vai deixar só apenas o arquivo system. Só esse arquivo aí que vai ficar, certo? Por que que eu estou fazendo isso? Porque se de repente tiver aí, alguns resíduos de outros patches aí, e for instalado esse patch, vai dar conflito, e algumas coisas do seu patch não vai ser atualizado, ou vai dar bug, certo? Então, vamos aqui, limpando aí, vamos voltar aqui na pasta Download novamente, e vamos executar o setup aqui como administrador. Aqui vamos direcionar lá para onde o patch 2017 está instalado. Que no meu caso aqui, é de se colocar o D, vou procurar aqui a pasta patch, está aqui. Dentro da pasta patch aqui, ó, vai ter o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017. Eu não vou clicar em cima dele, certo? Eu só vou clicar em uma pasta antes do diretório. Se você clicar dentro do diretório, ele vai criar uma nova pasta com o nome Pro Evolution Soccer 2017, e o patch não vai funcionar, o patch quer dizer, não vai funcionar, certo? Então, você clica na pasta anterior, não na pasta do patch. Deu um ok, certo? E um nexter. Sim, install. Bom pessoal, a instalação aqui foi finalizada, certo? Vou estar entrando aqui no patch para vocês verem como ficou. Dê seu like no vídeo para estar ajudando o canal aí. Valeu, e até a próxima. Dê seu like no vídeo para estar ajudando o vídeo para estar ajudando o vídeo. Dê seu like no vídeo para estar ajudando o vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Não, without you here, I don't know what I'm doing Can't hide my fears, I try, but I'm just human I consider a lie to you, but what's the point, what's the use You can say I'm lying to you, you break the rules and I'm the fool That wants you badly, no matter what you do I still love you, baby, with your empty blue That wants you so bad That wants you so bad A better day is on the way, when Saturday comes I'll leave you I know the game, we love to play, you walk out, follow the leader, leader I'll follow the leader, leader, cause you're my leader But I want you badly, no matter what you do I still love you, baby, with your empty blue That wants you so bad I love you, baby, with your empty blue That wants you so bad That wants you so bad That wants you so bad That needs a love, but I stay, but I'm just human That wants you so bad That wants you so bad I'm just human Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.